Oi amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente, depois de um mês sem bater um prego no angu, estamos indo limpar uma casa, eu e a Cister, a Jama não foi porque ela tá ocupada fazendo as coisas dela, só vai eu e a Cister mesmo, também é só uma casa, então vai ser fácil pra nós, e, ó, a Cister tá aqui, ó, cumprimenta a Cister, aí, e nós vamos lá e eu vou mostrar pra vocês, gente, eu acho que eu tô enferrujada, acho que eu vou dar conta de limpar essa casa não, Daiane? Não, mas eu já tenho que limpar, ó, acho que eu não vou dar conta. Ai, geladeira! Ai, tá vendendo a casa, eu tenho geladeira, a mulher se mudou, a casa tá vazia, não vai ter ninguém lá, então, graças a Deus, ninguém nem imóveis, nem precisa trabalhar de máscara, né? Ah, precisa não, gastar máscara lá, não tem ninguém não, né? É, realmente, não gastar máscara, tô economizar máscara, trabalhar só de luva, eu que não sou muito acostumada a trabalhar de luva, mas vou limpar essa casa com luva, então é isso, gente, eu vou tá mostrando pra vocês a situação da casa, o antes e depois, e vamos lá, já aproveita, deixa o like nesse vídeo, aproveita também, se inscreve no canal, e me acompanha também no Instagram. Entramos na casa, ali é a entrada principal, gente, ó, e aqui, ó, vazia, o chão tá sujinho, ó, ela deixou um aquário aqui, gente, olha que lindo! Lindo, 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 abandonou você, ô dó, gente, só tem esse peixinho, te deixou pra trás, que malvada! Olha, olha, gente, aqui é a cozinha, a cozinha dela é linda, eu amei, ó, pintada de azul, armários brancos, e aqui fica o closet dela de, que ela colocava, é, produtos de limpeza, água, deixou umas vasilhas aqui também, ó, Talvez ela venha, talvez ela venha buscar depois, ai, que lindo, esse jogo de jantar, vamos ver como é que tá aqui nos armários, vazios, a geladeira, que vamos limpar, bem suja, Olha, olha, bem suja, deixa eu ver, como é que era essa gaveta? Não sei, ué, abre, a gaveta tá ok, agora o problema é essas partes assim, ó, que caem assim, que a gente tem que tirar as coisas, né, pra poder limpar a laje, Aqui embaixo também, vamos ter que tirar essa gaveta, ó, que é o freezer Fogão, nossa, micro-ondas por fora, olha, parece que passa um pano gordurado nele Fogão, ó, esse fogão dela é novo, gente, não tem muito tempo, vamos ver que tá aqui o micro-ondas, bem sujo também, olha a tampa, olha o que aconteceu aqui, ó, balcão, Aqui temos mais um closet, que ela colocava aqui comida E é isso, agora a gente vai, vamos subir pra poder começar lá de cima Essa área é muito maravilhosa, nossa, eu sou apaixonada com essa piscina dela Tem aqui um jogo de sofá, olha que lindo Lindo, lindo, lindo Aqui embaixo tá ok, mas é aqui no chão mesmo, nossa, ó Tem esse quarto aqui que tem que botar carpete E aqui tem um banheiro também, aqui é o banheiro de quarto de visita O banheiro tá ok, tá ruim não Essa banheira também eles não usavam muito Aqui, olha gente, aqui é o banheiro que é só o vaso e a pia, né? Lindo esse banheiro Sou apaixonada com essa decoração dela aqui Quando tinha, né? No caso agora eu gosto da pintura Acho linda essas cores, esse azul, esse creme Ficou lindo, lindo, lindo E agora vamos subir Aqui era o escritório dela Agora vamos subir com as coisas Pegou sacola de lixo? Acho ela mais velha Olha gente, aqui em cima tem aqui uma laudri, ó Ai, eu sou apaixonada com essas máquinas dela Grandonas, olha gente As bitelonas de máquinas Tem um cantinho aqui, ó Janela ali Um closet aqui E aqui vem o quarto das crianças Aqui era o quarto do menino dela Ai, essas cortinas são tão lindas Sou apaixonada por elas Olha o closet do rapazinho Lindo E aqui temos o banheiro das crianças Aqui é a banheira Deixa eu ver como é que tá a situação da banheira Bem suja, gente, olha Muito suja a banheira E aqui tem o quarto que era da menina Lindo, lindo, lindo Olha o ventilador, gente Que lindo Não, eu sou apaixonada com essa decoração dela Ali o closet Olha o chão como é que tá Carpete Rodapé, vamos limpar também Aqui é a sala Ó Sala de televisão aqui de cima Agora eu vou começar No banheiro Aqui é o master, gente Esse aqui é o quarto master A cama dela ficava aqui Aqui tinha uma mesa de computador Olha a vista dela Daqui dá pra ver a piscina, ó A área da piscina Vamos ver aqui Casa do vizinho Ó Ventiladorzão aqui pra limpar Passar o swiffer E aqui é o banheiro Aqui é o closet que era do marido dela Ó Aqui fica o vaso, ó Onde que é o vaso Aqui tem a porta Fica separada Beleza E aqui é o closet dela Olha o tapete Olha, gente Aqui era o closet dela Uau Aqui ficava esmaltes Tudo isso aqui, gente Era esmalte Ó Aqui é a frente da casa, ó E agora vamos começar a limpar, né? Vou embora logo Vamos lá Wake me up I'm getting tired of sleeping Think I've had enough I've been gone But haven't done much feeling It's pretty clear to me Kinda strange I can take a beating From my better self It's like no one else Even really Scratches the surface Cause nobody gets Nobody gets Nobody gets I'm looking for faith Looking for love In every direction I'm looking for someone I'm gonna show me The way When my map is torn up Give me a light When my torch is blown out Let me escape From my hideaway I give up all I'm a little addiction But I'm still stuck With some tough decisions Yeah Now I'm up against the wall And I'm looking for your attention Why don't I Can I just get away For a better friend At a great moment And I'm just not Getting any braver Cause nobody gets Já tirei a poeira Lá do quarto do closet Lá do banheiro que eu mostrei pra vocês Aí a Dayane vai passar O aspirador lá Eu vou continuar tirando a poeira Pra cá Tirar a poeira aqui O ventilador no quarto das crianças Depois eu vou pro banheiro Mas já aproveitando que esse aqui tá muito sujo Vou passar aqui Vou passar aqui na escada Nessas coisinhas assim Ó, gente Pra já cair a sujeira Pra depois vem o aspirador Swiffer é uma benção na nossa vida Olha, gente Aqui desse lado Passa aqui nas beiradinhas Aí vem aqui, ó Vou bater aqui também Aqui Aí eu vou batendo Acho que eu vou fazer a escada toda de uma vez E já fica livre Já que eu já tô no embalo Aí a gente faz também o rodapé aqui Depois ela vem passando o aspirador Depois por último o chão Aqui Aí agora eu vou aqui Passar também aqui na lavanderia O swiffer, ó Aqui em cima das máquinas Aproveitar Deixa passar também nos rodapés Ó Acho uma caixa de sabão e um ferro Ó, que ferro bonito, gente Ó Que chique Acho que ela nunca usou não Mas tudo bem, né Bonito Ó Vamos ver, gente Que aí quando o swiffer tá assim Bem sujo É que eu aproveito Pra fazer essas coisas Essas partes de chão, né Que aí eu pego um mais limpo Pra poder passar Na janela Nos móveis Quando tem, né Aqui não tem Mas aí Daqui a pouco eu já vou trocar Tem que trocar esse aqui Passo assim também nas portas Ó Pra tirar as poeiras Teia de aranha Aí a gente pode Aumentar ele Pra subir até lá em cima Nessas gretinhas assim É danado Pra ter teia de aranha Pronto Tirei lá na sala Agora eu vou tirar aqui No quarto da menininha Ó Jogar toda a sujeirinha no chão Pra se estevir em passar o aspirador, né Passar Roda pé Olha, gente Catar o cisco O cisco não Catar o lixo Que não Não pode ir no aspirador, né Ó Catar isso aqui E aí Até a próxima Prontinho, já tirei poeira aqui no banheiro Agora eu vou partir pra banheira Bem suja, né? Ó Também nesses dias de quarentena A gente não tava limpando Como eu falei pra vocês Já tem uns 40 dias Que essa casa não era limpa Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó Ó, gente, vou dar uma olhadinha Pra dar uma amolecida Pronto Agora Eu vou esprear o clorox, ó Que além de ajudar a limpar Vai dar uma clareada, né? Ó Eu vou deixar o clorox E vou ir fazendo as outras coisas O vaso A pia Aí por último eu venho aqui e esfrego A banheira Pronto, chega Passo ali nos rejuntes também Jogo nos rejuntes Aí depois eu vou esfregar com Sabão Agora eu vou limpar Agora eu vou limpar A pia tá bem suja também Ui Espero que não esteja entupido também o vaso Não tá não Vou tirar isso aqui Vou deixar de ladinho Ó como é que tá sujo Ó A pia Tá muito suja Muito suja Mesmo Música 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 Pronto Pronto Agora eu vou limpar a banheira Vou esfregar com aquela água com sabão É o negócio de lavar a escovinha do vaso Gente eu joguei clorox Vou enxaguar né Porque tava bem sujinho Aí eu joguei clorox Deixei dentro da banheira E agora eu vou esfregar Música 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 Prontinho Banheiro limpo Pia Tá descascando aqui gente ó Achei que era sujeira mas não é não Tá descascando Ó Limpinho 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 Oi Já tô indo Peraí Tô descendo já Peraí Olha gente Saiu a mancha ali ao redor Joguei clorox Limpei Em volta Aí o papel que eu finalizo o vaso Eu aproveito e já passo nos cantinhos Atrás lá Onde que o pano de chão não alcança E aqui a banheira ó Limpinha 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 também Olha a diferença gente Bem limpinha Agora eu vou fechar aqui A cortina dela Que linda Deixei a toalhinha deles pendurada ali Não sei o que a mulher vai querer fazer E é isso gente Assim você já passou o pano E agora eu vou descer pra gente terminar lá embaixo Ó Passou o aspirador aqui No tapete aqui do quarto da menininha Prontinho Aqui na sala também Tá tudo limpo O chão tá pronto Aqui no quarto do menino também ó Prontinho Ali também Escadas ok E o master E o master Também O banheiro Olha Tudo limpinho Prontinho Agora deixa eu descer Pra ir adiantar lá embaixo Levar essas coisas aqui ó Gente vou começar limpando agora a cozinha Vou começar pelo microondas Vou passar uma ruchinha lá dentro Fica bem sujo Prontinho Se inscreva no canal. 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 Não gosto de esprear direto onde eu vou limpar. Por quê? Porque respinga no chão. E aí mesmo que você passe o pano. Pode ser que fique óleo no chão. E pode acontecer até algum acidente. Da dona da casa escorregar. Então sempre gosto de esprear. Então, eu vou limpar aqui e depois eu mostro pra vocês. Cozinha limpa. Cozinha limpa. Eu não mostro, eu não mostro, eu não mostro aqui e ali dentro que estava muito sujo. Eu não mostro aqui e ali dentro que estava muito sujo. O fogão, olha como é que ficou. Olha, gente, limpinho. Olha, gente, limpinho. Só tem esses aí que eu uso arranhados, né? Não sai. Os balcões limpos. A sister está passando o pano agora. Está molhado aqui. Ó. Já passou o pano ali tudo. Linda, linda essa casa. Eu estava falando pra sister, gente, que se eu comprasse essa casa aqui, igual tem aqui a cozinha aberta, né? Igual lá em casa, a cozinha aberta. Eu ia fazer a sala de televisão aqui, porque ela fazia aqui a sala de visita, lá a sala de televisão. Eu faria a sala de televisão aqui, porque aí a bagunça eu concentrava toda num lugar só. E aquela sala lá, como quem entra dá de cara com ela, eu ia deixar pra ser sala de visita. A pessoa chegar tá limpinho. Ai, gente, olha que sonho essa piscina. Eu acho linda a piscina dela, esse formato. Linda demais. Então é isso, amores. Tudo pronto, limpinho. Lupeu o freezer, ó. Limpinho. Geladeira, te mostrar como é que ficou limpo. Limpinho, ó. Olha, gente, nova. Deixa eu sair daqui, peraí. Ai, calma. Não quero manchar. Prontinho, gente. Agora, tirar essas coisas daqui pra mim finalizar aqui. Gente, terminamos. Graças a Deus. Agora estamos indo embora pra casa, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e me acompanhar também no Instagram. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo. Quer dar tchau, sister? Bye. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música I just don't know what to do if you go I just don't know what to do if you go I've been so selfish and made you believe That you're not good enough but you're all I need I take you